Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket de Tio mais uma vez, fazendo aqui pra vocês, galera, o início de uma nova série E hoje estamos começando uma nova série survival de Demon Slayer Kimetsu no Yaba, galera Sim, estamos aqui numa nova série aqui, muito da hora Então se você começar o vídeo, já deixa o seu like, que isso aí me motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia Pra você não perder nenhum desses 3 vídeos, beleza? É só vídeo legal E bom, eu tô com um servidor aqui com vários amigos e vai ser bem legal essa série, mano Então se vocês quiserem mais essa série, comenta que eu posso estar fazendo todos os dias, beleza? Enfim, vamos ver se eu consigo já falar com uma rapaziada que tá por aqui Meu Deus, tem muita gente aqui Caraca, tem muita gente aqui, velho De boa, Crazy? E aí, tranquilo? Mano, eu acho que falta mais... Oxi, o cara tá tomando veneno aí, velho Ah, veneno tomando veneno Já diz o nome, né, cara? É, batata... batata venenosa, legal É, bom... Oxi, o que foi? Um machadão Ah, você já escolheu já É, então, isso que eu ia falar Pra todo mundo escolher Slayer, mano Ah, vamos? Já que a gente vai fazer um... Já que a gente vai fazer um vila, tá ligado? Pra não ter controvência Beguesa Pode ser É, então Ou todo mundo escolheria Oni ou Slayer, né? Não, não, não Slayer, Slayer Oi, Neu Eu acho que Slayer é mais máscara Não, velho Oni é sujo, é podre Aceite as palavras de Muzã e se torne o demônio junto comigo Ah, tá Não pode Bom, depende, cara Se você for um cocotipo da vida ou um Muzano É tão podre assim É bem forte, por sinal Verdade, verdade Não, mano É, tá bom Tá, sem me convencer É, mas eu prefiro o Slayer, mano Eu também Bom, eu já... Vamos fazer um combinado Outro combinado também Cada um pega uma respiração, fechou? Ó, a minha ou o que era do vento? Eu quero da água Eu quero trovão Ah, eu quero da água também Ué Ué Ah, tem o Tomi Ok e o Tanji, né, mano? Cheguei! Meu Deus E aí, Eidro? Falando em água, o cara já vem gritando já na nossa vida Ah, tá ligado Combina com o nome, né, Eidro? Nossa senhora Então, Eidro, a gente tava combinando aqui de todo mundo ser Slayer, tá ligado? Pra Vila Pudor e Prosperar Então, tipo... Com certeza, velho É, então Então já se cria, já E a gente também combinou em cada um ter uma respiração, mano Eu escolhi a do vento O Crazy escolheu a da água O Veneno escolheu a da água Dá pros dois teus da água até Porque tem o Tomi Ok e o Tanjiro, né? Uhum E você vai ser qual, Eidro? Te liga, essa aqui é a minha, ó Ah, velho, mano Gostou da respiração do pai? Nossa, você é muito retardado, cara Deixa eu ver aqui minhas opções É aqui, né? Deixa eu ver Slayer É, tem muito, mano Eita Você escolheu, né? Eu botei Slayer Ah, tá Vai ter respiração Aí vai ter respiração Mano, você vai clicar no bagulho de respiração Vai aparecer várias Tem flor, amor, serpente, água, névoa Sol não pode, tá? Porque sol é do Iorite Nossa, é muito roubado, velho Ah, tá Saquei, saquei Terra, som, lua Ah, velho Eu sou loucão Vou pegar da fera Quem é que é o pai? Boa É, vocês vão ter que me aguentar Meu Deus Meu Deus, cara Cabeça de porco de merda Ah, tá ligado, né? O pai é o bacon Meu Deus do céu, cara Já no meu caso aqui Eu vou pegar a lua Ô, ô, Crazy Dá a cabeçada nele, tá? Crazy, dá a cabeçada nele Ó, aqui assim, assim, ó Ó, calma É bora, moleque Toma É bora É bora Ó, beleza, então Então, ó Vamos fazer um combinado Como aqui tá de neve Tipar É bem na pegada De, de que metros Vamos tentar construir A vila aqui em cima O que vocês acham? Ah, eu acho Essa casa aqui é minha Cara, por enquanto Vou ficar com essa aqui Tem fornalha aqui, ó Vou pegar essa aqui Vou ficar com essa aqui Vou ficar com a de baixo, então Sai, Crazy Ô, cara Oi Vem comigo Você vai ficar aqui, ó Quer morar com você? Porque eu vou com você, maninho Como assim? Não sobrou casa Eu preferia essa aqui, né, mano? Que ela tem uma fornalha Mas tudo bem Ele já pegou a nossa cama aqui Ele pegou a nossa cama Nossa Não é roubar Peraí É pegar É diferente É minha casa e do Hidro Eu acho que mané morando comigo, rapaz Se liga Ah, velho Eu quero pegar minha cama Cada um tem sua casa, mano Você acha que eu quero construir casa? Eu moro com o Crazy, mano Cada um tem sua casa, galera Cada um tem sua casa, galera Sai, 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 sai É, festa na casa do Inê Combinado, hein, galera Sai, 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 sai Ah, sai fora Tá todo mundo na casa do Inê? Não Eu vou te matar, mano O Inê, eu quero ficar em paz Eu não peguei, eu não peguei Eu não peguei, eu juro Vai logo, eu quero minha cama Eu já botei, eu já botei Eu já botei, tava comigo Ah, beleza Olha, velho Ah, drancou Ó, vindo aqui, vindo O Reboada nos cria Mano, o Drank tem comida, velho Ei, Drank, compartilha aí É, ô, Drank Divide a comida que eu só tenho já Que você tirou a comida da última, velho É, eu também tô com fome aqui, velho Eu não sei também Vamos dividir os bagulhos já, mano Ô, para de bater no coração Eu tô com fome, velho Oi, Ney, te nomei o líder da vila Agora me dá a comida Vai logo, Drank Dá uns pão aí pra nós Um pra você Um, dois pra mim Ah, não Ah, sai fora, meu Deus Dropa aí, dropa aí Toma aí, três pra cada, beleza? Cadê? Dá três aí, por favor O Inder tá pegando todos, mano Calma, a primeira, calma Ó, veneno, pó de hidro Deixa o Inder pegar agora, galera Acho que ele tá passando fome Sim, sim, vai Claro, ele tá passando fome Tá, ô, vamos fazer agora Vamos fazer agora uma divisão, mano Como a gente tá Como a gente tá no meio da neve A gente vai ter que achar recursos, tá ligado? Ou eu vou fazer o suficiente Então, vamos fazer o seguinte Quem é que pode atrás de achar comida Pra fazer a população? Eu, eu passo, eu passo, eu passo Beleza, o Khan É, demorou O Khan sozinho? Eu, eu, o Khan É, eu posso ir Ah, legal, é bom decidir Eu tenho que ir pra todo mundo Decidi Ixi, Khan Decidi, hein, mano O cogumelo tá ousado Ah, então vai fazer Depende, quais são as outras funções? Mano, tem a Vai ter a de upar Porque vai ter que ter alguém forte Pra poder matar o Zonik Que estiver aparecendo Bom, eu me candidato pra essa Relaxa Olha o que ele quer, né? Olha o que ele quer Eu tenho a inspiração do vento Se eu liberar a marca dessa anemia É o mais forte entre nós aqui Relaxa, relaxa, Khan Dá pra gente farmar e pegar comida ao mesmo tempo Eu posso fazer um pouquinho de tudo? É, boa Hidro, fica suave Eu tenho a inspiração do amor Não, não quero não Para com isso, vai Ô, Drank Você que parece ser um cara muito normal, né? Vai lá andar com o Khan, velho Vai, seria uma boa Eu acho que combina aí Os dois aí Trabalhando junto Combina Os dois aí já estão morando junto mesmo Bom, beleza, então O restante sobrou eu Crazy Kratos E veneno É... Hidro também, né? Que tá meio perdido É, eu tô aqui igual Barata tonta, velho Beleza Vamos fazer assim, Hidro Eu sou a da fera, né? É A do Crazy é da água Kratos, você corre É, é trovão Você é trovão? Aham Ah, então, mano Andam vocês três juntos já Como se fosse um time É igual o Tanji, Niosuke e Zenitsu E veneno Como a gente é Como você é da água Tipo, Tomioka E eu sou da água Eu sou do vento Tipo, Sanemi, tá ligado? A gente consegue ocupar sozinho, né? É Ixi, boa sorte aí, né? Já É Eu tô ligado, né? É complicado Mas eu com essa, Adon, relaxa Ficou sozinho ainda Que dizer sozinho mesmo Falou, galera Peraí, vamo cá Vambora, vambora Vambora, vambora Não, eu vou com quem é? Crazy Kratos É, eu, você e o Kratos Isso Bora, bora Quero nem saber Bora, bora Siga o... Marcha, moleque Mas, Hidro, o que você tá afim de fazer? Ficou o Hidro? Hã? Dá pra derrubar meus pão aí, meu Deus? Ih, mano Eu só peguei três, velho Ué Mas eram meus três É, o problema é seu Eu também tinha três Beleza Ah, Kratão Deixa de choro Vai, moleque A gente arranja outra comida pra ti A gente... A gente... Mano, o que a gente tem que fazer mesmo? Aqui vai ser um fluxo Você tá ligado que a gente é protagonista Cara Boa Eu só tenho uma pergunta pra vocês Hum Os dois conhecem alguma coisa da Adon, etc? Óbvio que não Você já conhece Adon, velho Bom, eu entendo essa Adon na palma da minha mão, cara Eu não sei se isso daí serve Sabe como é que eu faço o Farmas aqui? Esse aqui já tá me dando sono Você quer fazer o Farmas? Que sono o quê, Kratos? Pelo amor de Deus, velho Ah, tinha que ser o Karatus, né, velho? A gente consegue virar hoje caçadores de Oni, velho Então é isso que eu... Cara, é isso, moleque Esse machadinho que serve pra quê? Quebra a árvore? Quebra? Não, é pra gente lutar Não, não gasta ele não, pelo amor de Deus Pra fazer isso É, guarda, guarda Já parei Vamos pegar pelo menos umas ferramentas básicas aqui, velho Cara, vamos, vamos Faz já... Quem pegar a madeira já faz logo a craft aí Beleza Então, essa Adon é bem tranquila E o Hidro, você que gosta, eu conheço um Farmas bem legal Ah, e sim, mano Sim, consegue... A gente consegue spawnar, tipo, um lugar que tem muito Oni Que serve pra ficar forte, sabe? Então é isso que eu quero Aham É bem tranquilo, velho Vou ter um porca veio pra chamar Mano, ainda bem que, tipo, dessa... É... Eu ainda não tô com nenhum modo que me dá muita vida Porque eu ainda tô... Tipo, minha visualização tá do Minecraft e de PC, velho Depois eu tenho que consertar isso aí, velho Tudo bem Calma, eu tô fazendo aqui uma... Eu já fiz aqui uma picareta, velho Eu também Eu também Ah, velho, era só pra não fazer picareta de madeira Pra fazer o resto de pedra, né? Mas tudo bem É, todo mundo... Ninguém avisou, eu fui fazendo, né? Eu também É, tudo eficiente Porque a gente tá unido, na real Pô, a nossa missão ia fazer o quê mesmo? Tudo É... Não deram missão, não Falar pra gente ajudar junto Tô pra aproveitar pra ficar mais forte que eles, velho Então, dá pra gente farmar e conseguir comida ao mesmo tempo Cara, dá mesmo E, falar real Eu não curto muito essa parada de depender dos outros, não Então, se a gente puder ter nossa própria comida E ficar forte e independente Eu boto mais fé Até porque a gente é protagonista, né, moleque? Ah, sim Ah, tá ligado, né? Pai desde sempre dependente Pai é a fera Cara, você é muito maluco Pontos aí Não sei nem como pegar ponto aqui, mano Ah, é fácil Você derrotou no Oni, velho E Oni é assim fácil de matar? Depende do nível Bom, se você for lutar contra algum inferior ou superior A gente não vai arrumar nada Só que tem uma coisa boa Tá vendo que ali em cima tem level, tem pontos, etc? Sim No level 30 A gente consegue virar, como posso dizer Caçadores de Oni Velho, esse meu D aqui Esse menu serve pra quê? Ah, isso que eu ia explicar Se você clicar aqui no menu Como você pode estar vendo Tem o dinheiro Que você consegue dinheiro com TP A respiração é pra você ver Qual é a sua forma da upgrade E até quanto você tá upado E também tem a loja Que você consegue comprar roupa Nishirinha, acessórios E é isso praticamente Interessante E tem as missões, se liga Olha o que envia pra gente Eu preciso... Ué Ah, tá Veio um Tanjiro É, ele vende roupa E como a gente consegue dinheirinhos? Com TP Quando você pegar TP Você troca TP por dinheiro Mano, não tem a roupa do Inosuke Não? Não Tá vendo aí um cabeção de Javali? Ah, tem como conseguir Tem? Aham, derrotando o Javali Ah, tranquilo então Cara Tanjiro, fica aí Tá, vou ficar aqui Onde você vai? Não, eu tô falando com o Tanjiro de verdade Você só tem a respiração dele Deixa eu ser poser Foi mal, velho Mano, você viu que o Kratz já meteu o pé, né A gente não vai poder confiar muito nele não Tranquilo Olha aqui, a gente já tem o nosso curvo de missões Ó Aí você viu que você tem aqui Você tem missão aí, tá vendo? Começar missão? Eu posso começar já uma? Cara, pode Ou você acha que eu devo ficar um pouco mais forte antes? Eu recomendo a gente ter armadura Armadura? Armadura ajuda? Uh, demais, velho Demais Porque Como eu vou falar pra você O Oni não é forte Mas ele tem 500 de vida Ah, então a gente tem que achar uma caverna Pra pegar pelo menos um armadura de ferro Só um peitoral só é necessário Mano, esse machadinho aqui Ele Ele Dá bastante dano Ou a gente precisa fazer uma espada? É só 6 de dano É mais É Não, é mais espada de ferro É, então Só seria melhor se a gente tivesse pedido diamante, né? É que assim, se a gente Bom, tem como a gente ficar forte Eu tenho um plano Oh O Kratos voltou, velho Peraí Será que a gente vai lá buscar ele? Ah, vamos lá Eu tenho um plano Hum Fala aí Assim Se um só for fazendo a missão E chegar no exame Um só consegue pegar mais de 30 pães e dividir E consegue pegar armadura e uma espada E aí, Kratos? E aí, Kratos? Kratos é um cara de poucas palavras Vamos lá Então, o que vocês acharam do meu plano? Cara, mas tipo assim A missão não dá Não sei Não deixa mais forte Deixa Aqui, aqui, aqui Atrás de você, Hidro Vai, vai, vai Você vai conseguir Aí, aí, moleque Ah, moleque Já conseguiu Coloca, coloca Ah, meu Deus Como é que eu coloco? É como se fosse armadura Abra o inventário Não tá indo no inventário, velho Vai com o botão direito, então Não tá indo de jeito nenhum, velho Deixa eu ver Dropa aí pra mim Ó, pega Calma Cabeça de javali Ah, já sei pra quê Calma Pra quê? Vamos minerar agora Calma, vamos Mas espera aí Calma aí, eu tô com fome, galera Eu também tô com muita fome Eu também tô com muita fome Oh, Kratos Você que vai minerar, hein, mano Você tá falando ok aí pro Inê, mano Lixe Só tem a gente A gente não pegou nada É, eu vou minerar pra mim Você tá louco? Calma Mas você quer ajudar, viu, cara? É, beleza Ai, velho Ele fica super forte E todo mundo se ferra Calma aí Não, a gente vai ficar forte E o que é isso? Meu Deus Calma aí Eu vou Eu não quero saber de nada Eu quero saber cadê a minha cabeça, velho Que eu quero meter o louco do Inosuke Cadê? Cadê? Cara, por algum motivo Não tá dando pra colocar Mas eu acho que tem como comprar A cabeça de javali Ó Ah, velho Ué, você matou outro javali? Não, foi um porco normal É porco Ah, porquinho, um pouquinho de novo Eu vou levar uns pouquinho Porque na neve tem bastante porco Faz uma fornalha Faz uma fornalha É, eu tô fazendo a fornalha agora já, rapaziada GG, tranquilo Beleza Cara, então Eu acho que se um ficar fazendo a missão A gente consegue ficar forte Abrir uma missão só por vez Mas tipo, a missão, tipo Não serve pra deixar o cara forte também? Tipo, individualmente? Não Entre aspas, tá ligado? Eu quero matar quem? Ih, velho Eu acho que eu também deve estar sem vida, velho Eu não acredito que você fez isso comigo O que aconteceu? Aí, matei, matei Mas não, tá aqui pra gente Beleza, ó Tô esquentando já aqui algumas carnes, velho Tranquilo, eu vou colocar as minhas também aí Pega a cereja aqui, ó Boa, tem cereja? Cuidado, hein Dá dano Eu tô tomando dano de fome, velho Ó, tem frango aqui Tem galinha, tem galinha Nice Nossa Cara, eu vi um cachorro derrotando O lobo derrotando um porco Sério, velho? Eu nem sabia que tinha isso Ah, velho Queria ter osso pra domesticar Não era uma boa, hein? Nossa, é verdade, hein? Mano Meu Deus Você já falei é muito chato O chudrante tá aqui, galera Eu tô com o inventário full cabeça, ó Nossa, o meu tá bem de boa, velho Não, não socializa com esse tipo de gente, não, Kratos Vem pra cá Eu tô zoando, mano Vocês estavam fritando o quê? É, carne de porco Fritando o quê? Carne de porco, velho Ô, não é meio errado eu comer carne de porco Sendo que eu sou o Inosuke Não, cara Você é cria dos porcos, velho Eu vou e mato minha família Não, não, não Você é humano, cara Não confunda as coisas, velho Adrante, descola uns pão aí pra gente, velho É Você tá achando que eu sou o quê? Padeiro, mano? Nossa, mano, o cara é folgado, velho Calma aí, você vem aqui Já vem Cadê? Você não ia colar com outra galera, não, velho? Oi? Você não ia colar com outra galera, não? É, cadê o Khan? Ué, o Khan voltou pra vila e me deixou sozinho Nisso eu tô... sei lá Nossa, você foi abandonado Você te alegra? Toma aqui Batei alguns parentes seu aí Ah, mano Olha aí, ó Não dá pra usar a cabeça, velho É, mano Antes dava Por algum motivo não tá dando pra usar a cabeça, velho Então, eu tô... Calma Vocês estão que leve? Eu tô level 2 Eu tô... Eu não fiz nenhuma missão, né? Deixa eu ver Então, eu fiz duas missões aí A gente tava tentando pegar comida Agora vou tentar achar uma caverna Pra fazer a missão já com a armadura Pra não correr muito risco É, agora a gente começar a minerar já É, vamos atrás de uma caverna, velho O machado de vocês tá como, galera? O meu tá normal Eu tô usando a espada Ah, 100% Então, é... Já pega a madeira aí Que vocês vão precisar fazer a espada de vocês Porque a machada acaba rápido Então, já tem espada Sim, já tem espada de pedra Eu nem me avisa, né? Ô, dropa as pedras aí, Chris Mas eu falei pra fazer a espada de pedra Dropa a pedra aí, Chris Pera aí Mano, eu vou fazer a pedra também, tá ligado? Aham Mas eu ainda acho que a minha ideia é boa, gente Eu também acho, eu também acho Tipo, um... Interessante Um abrir e fazer as missões E vamos dividindo tudo Porque necessariamente... Eu vou minerar, então Necessariamente não precisa de dois fazendo a missão Ah, o Kratos já se ofereceu pra minerar Então tá tranquilo Você vai cavar pra baixo mesmo, mano? Não, eu tô pegando só pedra pra você, velho Ah, mas eu já fiz a espada de pedra Tô, tô, eu tenho pedra aqui É porque a gente precisa de uma caverna, na real, velho Sim, sim Ah, mas é... Eu vou minerar, eu vou acabar achando É, beleza Mas a gente vai fazer a missão sem ferro A gente já precisa ter pelo menos, sei lá Um peitoralzinho, uma parada assim, tá ligado? Cara, eu acho que se for dois contra um, só dá Eu vou iniciar que minha missão Você já vai iniciar? Calma, calma Tem quinta pedra de pedra Então eu vou descer lá Beleza Não, é pra ir todo mundo na missão, velho Ah Aqui, ó Ah, vai lá, vai lá, Kratos Vai, iniciei, iniciei Missão 1, trocar Beleza, peguei Vai Vamos lá Eita, cuidado Bora, 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 moleque Bora Consegui fugir, consegui fugir Você tá administrando aí? Você tá administrando? Tô mais ou menos Caraca Ah, velho Mano, como é que os caras conseguiram fazer tão fácil essa missão, velho? Calma É fácil, não é, mas Eu tenho um plano, eu tenho um plano, eu tenho um plano Eu tô seguindo aqui, já que ele tá focando em você, velho Pronto E aí? Ah, eu devia ter feito isso Agora ele vai ficar me ferrou Não, ele tá querendo você, velho Não vai, então, não, boa Ele tá querendo você, tá tranquilo Isso Nossa, GG Nossa, muito bom Muito bom, muito bom, muito bom Caraca, olha que nice, você viu? Aham Ó, ó, ó Pega, moleque, pega Pega Nossa, velho O tenso é que foi o que eu falei O One tem muita vida, velho Mano, demais Ainda mais que ele tá pegando fogo Boa 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 Deixa eu ver o que eu ganhei É, eu ganhei level up É, e sangue de One E TP Nossa É aí, o TP você usa pra conseguir dinheiro Foi o que eu falei Nossa senhora, velho Ah, eu usei o TP e não virou dinheiro, não Eita Eita O Vajalizinho É, o Javalizinho, velho Meu Deus Calma, tô chegando aí, Hidro Beleza, beleza O cara fugiu pra longe, moleque Tá, calma Deixa eu usar aqui o level up Mano, como é que eu transformo o TP em dinheiro? Então, você vai no menu E clica em dinheiro Ah, e eu tinha usado o TP em vez de transformar em dinheiro É Ué, clica em dinheiro e não sai, velho Nossa, mano, os caras já tão fazendo a missão da pedra Ou, não É, a gente precisa dar uma acelerada Mas, ou, não virou dinheiro o meu TP, velho Porque você usou quanto também? Eu tô com 10 TP É, ou é pouco Não, é pouco É pouco, tem que ser bem mais Ah, então eu preciso guardar os TP? É melhor do que usar eles? Você pode usar também Cara, eu acho que a gente vai precisar minerar mesmo, velho Mano, Javali é muito chato, velho É, pra fazer essa missão a gente vai ter que dar uma mineradinha, velho Sem mal O cara já deve ter achado alguma coisa, velho É, tá Mano, Javali tá muito chato, velho Não aguento mais, velho Ah, tá, tomei um dano aqui, tomei um susto Cadê você, velho? Que eu tô te ouvindo, não tô te vendo Cara, eu me perdi Qual a coordenada aí? Eu tô em 3.493,90 menos 2.274 Ah, eu tô perto 2.000, qual a última? É, 2.274 Menos 2.274 Tá, menos 2.000, tá Ah, tá perto, velho Então, é, a gente tem que ou fazer daquela forma que a gente fez a primeira Ou vamos ter que minerar É, vamos bugar os bichos, GG Vamos bugar os bichos pra acelerar, velho É, pode ser Porque se você subir Sobe, é, sobe dois blocos Você spawna e eu bato Que ele vai ficar a melhor em você É, pode ser, pode ser É, a gente Eu vou spawnar ele e eu já subo, beleza? Pode ser, vai Tá, é, missões Não, você sobe primeiro e depois você spawna É? Aham Senão ele não vai deixar você subir Eu não sei se conseguiu fugir Beleza, beleza Mas o meu medo é ele spawnar em cima da minha torre Nada Tranquilo Dois blocos tá suave ou eu tenho que subir 3? Dois blocos tá suave Tá suave? Uhum Beleza Então eu vou spawnar, hein Vai Foi Calma, aí Ó, ele spawnou em cima da torre Não, mas não tem problema Porque ele não te bate primeiro Aí já era Nossa, e é o Sabito, mano O Sabito tem mil de vida, velho Nossa, mas tá descendo rápido até a gente bater É, tem dois também batendo nele, né? Não, aí tá tranquilo, é, mano Tamo administrando aqui o rolê, tá safe Cara, depois vai ter a pedra Depois da pedra tem o Farms Tô confuso Você vai entender É que tipo, vai ter a pedra Aí Ah, quando passar da missão da pedra Você acha que vai ser o Farms, né? Não, é o Farms É, beleza, então, mano Se você tá falando, então tá falado Não, vai ser bem tranquilo, cara Que vai ser o exame Aí no exame tem spawn de vários zones E Eles é bem fraquinho As zones do exame é mais fraco do que os normais Ah Nossa, velho Então qual o sentido disso? Não sei Eu acho que é pelo fato de ter mais Mas a gente pode fazer o exame quantas vezes quiser? Não, a gente só pode fazer uma vez Cada um Por isso que eu Só que Ah, então Mas cada um Eles não deixam de dar spawn, tá ligado? Só se você comprar É, mas eu vou no seu e você vai no meu, tá ligado? Isso Aham Então tipo, vira um Farms infinito Ah, tranquilo É, velho Dá pra gente passar um dia inteiro farmando lá, tá ligado? Muito, muito Ó, estamos quase, hein? Sim Aí Aí, concluí Bora ver o que veio aqui de boa Só o TP Só o TP É, mas daí o TP Vou trocar pro dinheiro que eu Comprar uma roupinha Não, tá aí, ó GG Esse aqui não junta com esse, não? Ué Não É, é assim mesmo Aí você vai ter que juntar depois lá na crafting table Beleza Só faltam muitas missões pra gente chegar na da pedra? Duas Não, é a da pedra próxima É a próxima? Aham Ah, tranquilo Se você spawnar já vai ser a rocha, ó Fica vendo Beleza E vou Vou lá, hein? Vou spawnar, hein? Aham Tá Deixa eu pegar aqui a missãozinha Vem com Aí, boa Missão Trocar E Falei? Eita Cuidado que a rocha dá hit A rocha dá hit, mano Mano A rocha dá hit, velho Sim, mas É, mas embaixo não Eu acho É, nunca vi isso, velho Qualquer coisa derrota Ela é bem fraquinha, ó Olha o tanto de vida que eu tiro Não tá aparecendo a vida pra mim Não? Mano, eu tiro muito o dano dela Ela é bem fraquinha Não, mas ela também não tá me dando tanto dano assim Eu acho que ela dá meio de dano Não chega nem cedo no coração É, é uma rocha É uma preda, né, velho Então, você arroba Pô, ser derrotado por uma rocha é triste, velho É sério, né, velho Eu ficaria bem triste Eu também Cara, eu acho que eu ia chorar Ah, mas já imaginou você tomar uma pedrada na cabeça? Não, agora tem sentido, velho E eu também ia chorar também se eu tomasse uma pedrada na cabeça Ah, velho, eu venho recuperar a vida Parece um javali pra encher meu saco, velho Caralho Esses javali estão muito chatos Uhum E o pior é que eles estão nem dropando carne de porco É, então Além de não dropar carne de porco Ainda não dá pra usar a cabeça dele, velho É Antes nada, velho Eu não sei o que aconteceu que não tá dando pra usar Deve tá bugado Depois a gente vê se não ajeita Beleza Nossa, quebrou Você não falou que era fácil de matar, velho? Sim, quebrou a minha espada e quebrou o meu machado É, fácil é Porque não dá dano É que eu tô usando o machado de pedra pra bater Não, mas você falou que tem pouca vida, tá ligado? Eu tô usando uma espada de pedra pra bater Você falou que tem pouca vida Não tô vendo essa pouca vida aí, não, mano Tá, pouca vida aí, ó Aí, 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 GG Aí, pode pegar o TP Aí, agora vai ser o exame Agora vai ser o exame? Você acha melhor a gente dar uma minerada antes de ir? Não, dá pra gente burnar o sistema Ah, velho Ah, bota aí, mata aí, Crazy Bota aí, mata aí, Crazy, Crazy Boa, 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 boa Nossa, velho, eu fiquei com um coração Eu tô sem carne, você tem carne? Tem, tem Você tem que trocar algumas? Aí, valeu Olha ali, quem tá ali Quem? Vicky, vicky Um trade Não dá dano não, né? Eu tô com pouca vida Não, não, ele é trade Hum Olha aqui Deixa eu ver Ah É, eu não consigo falar coisa É o que eu tô falando Pode falar, pode falar Deixa eu ver Ah, dá pra comprar nitirinho, velho Sim, é muito fácil Você vai comprar Quer comprar sua nitirinho agora? Agora Então, spawn na próxima missão Que agora você já faz uma nitirinho Ah, tipo, é depois do exame, né? Não, no exame você pega ela Praticamente Ah, é? Aham, a sua é a da... Calma A sua é a dupla, né? Tá, é fácil É fácil de conseguir Então vamos lá Beleza E aí Tchau, tchau.